Eu abri o Senado Federal para que os governadores aqui estejam a fazer as suas ponderações, os seus pedidos, os eventuais de aprimoramento do texto. Então, hoje, às 19h, eu abri esse espaço para os governadores aqui no Senado Federal, aqueles que não puderam ou não puderem vir às 19h de hoje. Amanhã também eu sugeri um horário pela manhã, às 9h30 da manhã, para receber aqueles que não consigam estar hoje. Me coloquei à disposição também, junto com o Fernando Bezerra, se preciso for de uma reunião virtual. É muito importante apenas que ouçamos os governadores, assim como temos feito com o secretário de Fazenda, em nome dos estados, para que tenhamos uma conclusão madura em relação ao PLP-18. Mas o que se apresenta como um cenário nesse momento é que, passar dessa fase de elaboração do parecer, pelo senador Fernando Bezerra, ouvindo os governadores, ele deve ler o seu parecer na quinta-feira, numa sessão do Senado Federal, pela manhã. Vamos permitir a discussão em torno desse PLP-18 na quinta-feira, com a possibilidade de votação na próxima semana, segunda-feira, numa sessão do Senado, na parte da tarde, para que o Senado possa deliberar sobre o PLP-18. Seja o texto que veio da Câmara, sejam acréscimos que, porventura, sejam feitos pelo relator, nesse estudo que ele tem feito, ouvindo todos os sujeitos, todas as partes desse processo. Obrigado.